Então, a associação reúne 145 correspondentes de 29 países diferentes. Nós temos vários representantes da grande imprensa internacional, como, por exemplo, a Agência Reuters, jornais franceses, ingleses, americanos. E, então, além disso, nós temos muita, muita imprensa oriental. Temos correspondentes da China, da Coreia, do Japão. Inclusive, essa presença tem aumentado muito nos últimos anos. Recentemente, nós tivemos uma coletiva com o ministro Mercadante. Porque, dessa vez, tinha mais correspondentes orientais do que ocidentais. Entendi. A gente tem sentido muito interesse dos países orientais para o Brasil. E aí, a participação do senhor nesse evento? Então, dessa vez, eu não fui chamado como correspondente, mas como presidente da associação, porque a feira vai fazer um seminário sobre a cobertura das notícias de ciência e tecnologia na imprensa internacional. Então, eles pretendiam ter alguém que pudesse falar num sentido bastante amplo, num órgão de imprensa específico, mas algo que pudesse ser mais geral. E a sua palestra vai versar sobre... Sobre exatamente isso. A imagem que a imprensa estrangeira tem da Amazônia, e, mais especificamente, no sentido da ciência e tecnologia. Obviamente, nesse sentido, é um pouco difícil, porque a parte de ciência não é muito coberta pela imprensa internacional. Só se a gente inclui, como eu vou fazer, as notícias climáticas e ambientais, embora sejam uma forma um pouquinho de stretch o assunto, mas, se não, aquelas notícias mais específicas de descoberta de um tipo de planta, ou um tipo de animal, etc., são só ocasionais. Entendi. Mas eu acho que isso é, mais ou menos, normal na imprensa em geral, né? Porque o cara precisa entender do assunto também, né? Não é má vontade. Dentro desse espectro, o senhor acha que nos últimos, vamos dizer, 10 anos, melhorou a visão, está mais realista a visão dos jornalistas e dos correspondentes internacionais em relação ao Brasil, e especificamente a Manaus e Amazonas? Bom, essa é uma questão grande. Vamos dizer duas coisas. Em relação ao Brasil, a cobertura melhorou e cresceu, eu diria, nos últimos 10 anos, 10 vezes. Não tem dúvida que o Brasil é muito mais presente na cobertura internacional do que era há 10 anos, para não falar há 20 anos, que era quase ausente. Hoje em dia, o Brasil é tema importante. É impossível não cobrir o Brasil para qualquer órgão importante. Agora, a Amazônia, pelo contrário, perdeu espaço na imprensa internacional. Uma parte da minha palestra vai ser dedicada ao fato que a Amazônia, assim, os Amazônicos sempre insistem sobre o fato que a Amazônia está cada vez mais presente. Não é verdade. A Amazônia, vamos dizer, infelizmente, na época, por exemplo, de Rio 92 e depois toda a década de 90, estava continuamente no noticiário, por causa, obviamente, das preocupações ecológicas ambientais. Na última década, por um lado, essas preocupações ambientais ficaram muito mais globais. A gente não se preocupa mais unicamente da Amazônia, como pulmão do mundo, aquela coisa. Está mais realista, né? Tudo virou um problema. O planeta inteiro virou um problema. Então, a Amazônia ficou redimensionada nesse sentido. E, por outro lado, assim, já não se entende mais a Amazônia como problema local. Ela está dentro de um problema mais global. Por exemplo, a seca na Amazônia, ela está, nesse sentido, ela é influenciada por el ninho no Pacífico, etc. Então, tudo está interligado, né? Tudo está interligado e a Amazônia, por si, não é mais um problema específico. É um problema global. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas até no noticiário nacional, Manaus não é notícia. Ah, não. A não ser que aconteça uma desgraça. Sim, sim, sim. A ponte foi inaugurada aí e deu uma nota. É, sim. Então, quer dizer, se nem os brasileiros estão... Exatamente. ...comprando jornal, né? Vamos dizer assim, por causa da Amazônia. Exatamente. Queria fazer outra ressalva que acho importante. No outubro passado, eu organizei com a associação uma viagem de carros. Nós tivemos um patrocínio e podemos viajar de carros pela Amazônia para ver pessoalmente as várias situações, tipo Belo Monte, tipo as devastações no Pará e assim por diante. E foi muito interessante ver, isso foi uma coisa extremamente clara que nós vimos, como, de fato, toda a parte de devastação, todo aquele drama é bastante específico do Pará e em volta, Tocantins, Mato Grosso, etc. O Amazonas, de alguma forma, é pelo contrário, um lado positivo, eu posso dizer. Que bom. Isso, assim, a gente tem claramente a impressão, você passa pela transamazônica, passa no Pará, parece, assim, Apocalypse Now. Você entra no Amazonas, imediatamente a coisa é muito menos devastada, tem muito mais preservação. Que boa notícia. Pois é, assim, por outro lado, é uma péssima notícia para o Pará, porque aí a gente, assim, eu juro, me lembrou a guerra do Vietnã. Nossa. E eu também tenho essa sensação, por exemplo, a importância que é dada sempre na Fian e as notícias que eu leio, acompanho a noticiária do governo aqui, existe mesmo a preocupação de desenvolvimento sustentável, genuína, eu noto isso. Você conhece a sua impressão também? Sim, também. Não tem dúvida que o Estado de Amazonas aposta na preservação, até como escolha econômica, não só idealmente ambiental. Mas entendeu que preservar pode ser mais lucrativo, inclusive, para o futuro do Estado. Preservando vai ganhar sempre, né? Com certeza. Muito obrigado por sua participação, foi um prazer poder entrevistar o senhor. E boa palestra amanhã, né? Amanhã mesmo. Então está bem, espero poder acompanhar. Até logo.